Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui do vlog da Rural do meu pai aqui pra vocês no canal. Ó, seguinte, eu falei pra vocês no vídeo anterior que nós íamos fazer o escapamento dela, hoje é terça-feira depois do Natal, dia 26, estamos aqui gravando alguns vídeos pra vocês aqui na loja, tá? Esses vídeos já passaram faz tempo aí no canal pra vocês. E aí, por último, deixei pra gravar o vídeo da Rural por quê? Nós vamos levar ela no escapamento. Então esse vídeo é do primeiro rolê da Rural. Ela vai sair daqui da vaga, nós só testamos o freio e funcionamos, ela tá embraiando, tá acelerando, então é isso que ela precisa pra andar, ela não tem escape, tá com a gasolina no tanque. Nós sairemos aqui da loja funcionando, ela andando e levamos para o escape. Então é o primeiro rolê da Rural andando na rua. Então deixa o dedão no like, comenta dizendo pra vocês se tá achando o nosso vídeo e principalmente se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você receber as notificações da série da Rural do meu pai aqui pra vocês. Bora lá! Bom, primeiramente o Juliano já ligou a bateria aqui, o capu dela tá aberto, vou deixar aberto, até porque tá sem cabo, vão funcionar ela. Pegou, beleza. E agora ele vai sair com ela, eu vou com o carro atrás filmando, vamos ver. E agora ele vai sair com ela. Óbvio que eu vou filmar com o meu celular também pra guardar isso aí, né galera? Ruralzinho é... Ruralzinho é... tem freio. Ruralzinho indo fazer o escapamento. Primeira volta da Rural na rua aí, ó. Eu vou atrás dela. Vou deixar o portão aqui... E bora, 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 bora. Pode ir! Aí pessoal, a Rural tá indo, estamos acho que se eu não me engano, cinco quadras do escapamento. Vamos ver se ela chega lá tranquilo, sem nenhum acidente de percurso. Tá indo, beleza. Podemos ver com o Juliano se ela engatou a primeira, segunda, terceira. É, a primeira volta da Rural Zona aí pessoal, que legal. Por enquanto tá tudo bem, ó. Ele deve estar em segundinha com ela. 20 por hora. Aqui é bem esburacado. A rua é ruim aqui. Se ele pega um trechinho ali mais liso Se ele bota uma terceirinha nela Perguntar pra ele se engatou as marchas certinho Vamos escutar o barulho Parece que o ronco dela tá O funcionamento tá bom É muito barulho né Por causa do escape né galera O escape tá aberto Tá no toco, tá no coletor direto E eu encomendei o escape Original dela do começo até o final Vou colocar escape novo pessoal Zero Lá da boca até no fim Esse é o próximo vídeo da Rural Da saga da Rural tá bom pessoal Então a gente vai chegar ali Falta uma quadra A gente chegando lá Ele vai uns dois, três dias de serviço Ele vai instalar todo o escapamento zero Do coletor até o fim Ela vai ficar com o escapamento também zero Como eu já filmei pra vocês Toda a parte de freio delas é nova Não tem nada velho As lonas As quatro lonas As quatro cilindros de freio De roda Só o cilindro mestre que tava em ótimo estado A gente manteve Flexível Tá tudo zero ali Parte de suspensão também já foi olhado Tá tudo certo Já tinha sido feito antes da gente Desmontar ela Então ela tá com a parte de suspensão já em dia A gente não fez nada E agora a parte elétrica também Já tá meio caminho andado Quando a gente fez a pintura A gente já deixou meio que a parte elétrica Meio Como se diz Meio adiantada Assim passada Meio certa Agora a gente vai chamar o eletricista Pra finalizar essa parte elétrica Como ela tá funcionando agora Ele finaliza a parte elétrica E a gente dá continuidade Na montagem de vidros E tapeçaria E os acabamentos externos aí Mas falta bem pouco pessoal Eu tô bem ansioso Pra gente dar essa ruralzona Pro meu coroa Na verdade ele não anda mais Vocês sabem disso aí Eu já falei Ele não tem mais Como andar com essa rural Porém A minha intenção é É dar pra ele No sentido da gente Dar umas voltinhas aí Curtir com ele uns dias Né Quando tiver um encontrinho A gente ir junto Aí ó Ali o escapamento A gente já tá chegando Virar aqui Chegamos Inteiro Olha que beleza Vou estacionar aqui Aí pessoal Chegamos aqui no Rocha Escapamentos Que é o nosso parceiro Que sempre fazia os escapes E aí ó Bora Fazer o escape Dessa bicha aqui Tá bom? Vamos lá O Juliano tá até trabalhando já Chegou a minha encomenda De escape aí ou não? Vem lá buscar Aí O famoso pingo de sol Então é isso pessoal Próximo vídeo Vocês vendo O escapamento Pronto Completo Pra vocês aí Dar uma olhada Na rural Beleza? Então Muito obrigado a todos Que ficaram até o fim do vídeo Acho que o meu escape tá aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau